Olá pessoal, tudo bom? Hoje nós vamos gravar um programa especial de domingo do selo Darkside, um mini especial na verdade, porque tem muitos mais livros para se comentar e eu resolvi comentar alguns livros aqui para vocês. Beleza? Então, de cara, perante tudo que a gente está enfrentando dessa quebra de cultura, dessa questão das pessoas não comentarem as obras, não falarem da qualidade do livro e sim, muitas vezes, eu acabei de ver, por exemplo, ontem um post da editora Mythos de uma obra que ela vai lançar do Alan Moore e uma pessoa comentou logo embaixo, é, por que vocês não falam a verdade e dizem que isso aí que vocês fizeram é uma montagem? Isso na propaganda ali da obra, que tinha o Alan Moore segurando o livro. Não é claro que é uma montagem, o Alan Moore segurando o livro que eles acabaram de lançar, mas tudo bem. E aí outra pessoa, a própria editora respondeu, temos um Sherlock Holmes. E aí um outro fã, uma outra fã, na verdade, foi embaixo e comentou, ah, como tem gente chata. E aí começou uma discussão ali, como sempre acontece na internet, e ninguém falou da obra, ninguém ressaltou a importância dos contos, ninguém falou como era importante essa obra ser traduzida para o país ou não, qual o melhor conto, qual o conto mais assustador, qual o conto que tem mais a identidade do Alan Moore, né? Ou seja, você fazer um trabalho todo editorial, voltado para o público, e aí um comentário de uma pessoa faz ter toda uma treta de internet, como sempre, né? E aí a obra não, é, não vai a juízo, né? A obra não é discutida. Então por isso que de vez em quando a gente vai fazer esses vídeos aqui, certo? Ó, de cara eu vou indicar essa biografia aqui de Stephen King, para quem não leu, a Dark Side fez essa biografia, é muito bem feita, chama Coração Assombrado, certo? Essa aqui é a primeira edição, e depois eles relançaram nessa edição de luxo também, ó, com outra capa aqui, ó, outro projeto gráfico, tá vendo? Outra identidade, então é uma biografia que eu recomendo muito para quem quer conhecer o mestre do terror, certo? E vamos lá, para quem gosta de filme, a Dark Side está sempre também trazendo umas coisas de filme bem legal, né? A editora, ela é especializada em terror, para quem não sabe o selo, né, Dark Side, a editora Dark Side, ela tem vários selos dentro dela, mas ela é especializada inteirinha em terror, e do Bill Warren, ela lançou Evil Dead, para quem assistiu o filme, ave marinha, hein? Lembra disso aqui, A Morte do Demônio? Né, no Brasil saia como A Morte do Demônio, livrão bonitão também, ó, com várias fotos, né, detalhes do roteiro, detalhes do filme, então para quem gosta de acompanhar cinema, fora que a edição linda demais, para os lombadeiros safados aí que gostam só de lombada. Da mesma safra, eles lançaram o Massacre da Serra Elétrica, essa aqui é uma edição limitada, né, depois saiu a edição comum, então se você tiver acesso, de repente acharam um cebo por aí, você ainda pode achar a edição limitada, ou você pode achar a edição comum que tem outra capa. Também fala muito do filme, certo? Todos os detalhes dos bastidores, como foi criado esse clássico que é o Massacre da Serra Elétrica, né, que a treta já tá no nome, né, como que é o Massacre da Serra Elétrica, se o cara sai com a serra por aí, não tá ligado na tomada, né, mas vale muito a pena você ver essa obra aqui também, é uma obra muito bonita, bem produzida, como sempre, né, mano, os caras da Darkside é especializado no que faz. Agora, se você quer conferir o selo de quadrinhos dos caras, fala, pô, mano, eu quero ver algo de quadrinhos e tal, eles lançaram a adaptação da Hope Larson, uma dobra no tempo, aqui, ó, uma dobra no tempo, que é um, olha que lindo esse livro, ó, fala a verdade, e é um livro muito interessante, eu gostei muito, né, na verdade é um quadrinho muito interessante, eu gostei muito, o tom, a paleta de cores que usou no quadrinho é muito boa, e a história também é bem interessante. Eu gostei da história, sabe que eu sempre falo a verdade aqui, até quase o final, mas depois, mais pro final, o negócio vai dando desvirtuada, aí eu não curti, não, mas valeu muito a pena a leitura. É claro que a gente, no caso aqui, eu sou autor também, e eu imaginei a história por outro lado, né, eu fui lendo, 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 falei, nossa, vai pra outro lado, e não foi, né, foi pro lado que o autor escolheu aqui, tá bom? É uma adaptação de um romance, vale muito a pena também, é um quadrinho muito legal, assim, bem demorado pra você ler, assim, não é nada rápido, você vai ler aí em meia hora e gastar seu dinheiro, tá bom? Então, a Dark Side tem um selo de quadrinhos, né, então, de vez em quando ela lança isso. Essa aqui é a minha versão do Sou Yurik, o Warriors, tá fechadinha, porque a minha edição aberta tá no meu escritório, porque eu fiz o prefácio dessa edição, tá bom? Então, quem quiser acompanhar a história do filme, o Warriors, né, o Sou Yurik fez o livro muito tempo antes do filme surgir, e depois, né, adaptaram pro cinema e tal. Aqui, conta um pouco do que foi a vivência do autor, além de todo o roteiro do Warriors, né, além de toda a história original, por onde foi baseado o filme, né, é um cara que andou ali pelas quebradas, estudou também o tema, se baseou na criação do hip-hop, pra poder fazer, né, o ganguismo que existia na época, antes do hip-hop, né, os caras que ficaram reunidos ali e começaram a ter acesso com os primeiros discos. Então, pra quem quer até saber a história do hip-hop, o Warriors é importantíssimo, até porque o filme, ele direcionou o movimento hip-hop aqui no Brasil muito, né, muito do que surgiu dos grupos, muito do que surgiu da temática das letras, foi orientado aqui no Warriors, né, no filme, no caso, né, que tinha esse logo aqui, ó, do filme, lembra do filme? Eu fiz um prefácio aqui, que remonta à minha infância, como eu tive contato com esse filme, né, como eu tive contato com essa cultura do The Warriors, do Selvagens da Noite, como a gente se reunia na favelinha lá do Jardim Comercial, né, eu, o Ronaldo, o Cebola, o Amaral, né, o Washington, todo mundo, a gente se reunia pra poder assistir esse filme, falava, hoje vai passar o Selvagens da Noite, né, aí sempre alguém gritava, são os guerreiros, foram eles, foram os guerreiros, que é o chamariz do filme, aí tem esse momento que tem um cagoeta lá que grita e fala, são os guerreiros, então virou uma coisa bem de favela mesmo, então foi uma honra participar de um livro como esse, tá bom, pela Dark Side, né, não preciso nem dizer pra vocês que o que eu cobrei foi em troca de livro, falei, mano, me manda livro, não precisa me pagar, velho, porque o livro de vocês são muito bonitos, né, e eu não tinha como comprar todos também, então a gente fez uma troca boa. E aqui, o próprio Robert Crump, voltando aos quadrinhos, ele fala dessa outra obra que eu quero falar pra vocês, uma história potente e contada de forma magistral. Bach Derf é habilidoso em usar os quadrinhos pra revelar o mundo adolescente, bizarro e sinistro dos anos 1970, né, isso aqui a gente tá falando do Derf Bachberg, aqui ó, meu amigo Dummer, certo? Eu sempre falo Bach Derf, é Beck Derf, então beleza, é Beck Derf. Ó, pela Dark Side também, meu amigo Dummer é a história, né, já falei desse quadrinho aqui uma vez, de um cara muito estranho na escola, né, e esse rapaz que tá escrevendo o livro, né, o senhor Derf aqui, ele conta a história do Dummer, né, que depois se tornou aí um psicopata e tal, então vai mostrando o começo, como ele é tratado na escola, a coisa do bullying e tal, né, a coisa das esquisitices que ele já fazia, e é um livro que ele aponta pra algo muito sério, às vezes tem um amigo do seu lado, uma amiga precisando de uma ajuda e você não dá aquela atenção, tá ligado? Esse livro, ele fala muito disso também. Eu não gosto de algumas partes dele porque ele tem um julgamento. O senhor Derf, aqui, o autor, ele dá uma julgada aqui, muitas vezes, no cara, e eu acho isso errado quando você faz uma obra em quadrinhos ou literária, eu acho que você julgar é errado. Mas eu entendo também o ponto de vista dele e respeito, assim, eu só não faço esse tipo de coisa. Quando eu retrato um assalto a banca, é um assalto a banca, quando eu retrato um assalto a um ponto de ônibus, é um assalto a um ponto de ônibus, quando eu retrato um trabalhador, é um trabalhador e eu não uso o juízo de valor. Quem tem que dar juízo de valor são vocês, né, são as pessoas que estão lendo. Mas é um pequeno defeito perante uma obra muito boa, bonita também, certo? E do selo de quadrinhos dos caras, né? Essa semana, no comecinho da semana passada, eu recebi mais mimos da Darkside e eu falei pra vocês que a gente vai começar aqui no canal, quando eu começar a ler a obra, nós vamos comentar ela desde o começo, né? Então eu tô lendo aqui, de outra editora, que é da JBC aqui, o Blade II, tô terminando, certo? Tô terminando a Meditação Taoísta, né, que eu tô lendo também. Aí, paralelo a isso, tô lendo o incrível Hulk da coleção histórica, os caras vão falar, mas esse cara é totalmente louco. Tô lendo o Slane, tá aqui, ó. Slane, pra quem não conhece... Rapaz, essa edição do Slane é linda demais, mano. Deixa eu mostrar pra vocês aqui uma arte. Olha isso aqui. Olha isso aqui. Pra quem não conhece o Slane, pra quem não conhece esse trabalho aqui, eu vou falar pra vocês. Pensa numa edição bonita, rapaz. É da Pandora Books, né? Pat Smith e o Simon Bisley, que faz o desenho também, então não tem como... Aí tá na fila, né? A Anne Hero, tá na fila, Orquestra da Chuva, eu tô pela metade também, tenho que terminar a Orquestra da Chuva. Essa Orquestra da Chuva é um... Bom, a gente vai comentar mais pra frente, tem muito vídeo pra fazer no canal, certo? Mas pra finalizar essas indicações da Darkside, o que eu vou começar a ler agora, do Thomas Morris, é uma medicina macabra, certo? Ó, tá lá, cradinho, acabaram de me enviar. Pensa uma edição bonita, rapaz. A estante chega, sorriu, quando chegou, né? Aí, uma antologia macabra que chegou, é... Do Stephen King, Cleve Barker, olha só. Alan Poir e Jack Hatchon. Hatchon. E muito mais. Ó, tá aqui, ó. Hatchon. Certo? Olha só, já começa com esses quatro caras, então é uma antologia muito bonita. Provavelmente é o que eu vou ler primeiro, essa antologia aqui, certo? Hoje mesmo, no Domingão, já vou dar uma abertura nela aqui pra poder ver. E chegou também a Vitorianas Macabras. Então a gente tá no Domingão aí, Dia Internacional da Mulher. De repente você vai entrar na obra dessa aqui pra ler, certo? Olha só, mano. Elas são as vozes da era vitoriana e nunca serão silenciadas. Vitorianas Macabras é uma poderosa antologia que presta homenagem a todos os as mulheres da era vitoriana, que abriram novos caminhos na arte. Essas três escritoras livres e transgressoras recuam suas vozes ao longo das décadas e suas histórias assustadoras ressaltam a beleza do horror em todas as suas formas. Rapaz, fala a verdade se não vale a pena. Aí eu vou te mostrar, vou mostrar pra vocês, os mimos aqui pra vocês, ó, falar, caramba, mano, um tarô macabro aqui, ó, certo? Com todas as cartas macabras, inclusive. Deixa eu abrir aqui pra vocês verem também, né? Tá sacanagem aqui, ó. Ó que legal, olha isso. E pior que o tarô funciona mesmo, gente. Vem com um manualzinho e tal. Jogar tarô é claro que não é um tarô do papus, né? Do papi, né? Do famoso papus também. Não é daquela, né? Daquela verba. Mas é um tarô que funciona realmente, dá pra fazer leitura nele. Vem uma sessão, vem pra mim, ó, uns postais macabros aqui com várias senhoras horrendas, horrorosas, segurando caveira e tal. E vem uma coleção também de marca páginas, ó. Beleza? Não vai estar pra sorteio, eu não consigo sortear livro assim, novinho que eu tô lendo. Depois que eu ler, a gente abre um sorteio no canal. Não desses aqui. Vamos fazer melhor? Eu vou, semana que vem, eu vou separar uns livros legais pra gente fazer um sorteio aí. Tá bom? No canal. Eu só não sei como eu vou entregar. Entrega não da sua, né? Quem for de perto aqui da Quebrada, participa. E vê esse pôster também, que depois eu abro pra vocês com detalhes. Tá bom, rapa? Resolvi fazer um vídeo mais especial sobre esse tipo de literatura, né? Um pouco de quadrinhos também. Acho que é importante estar dando as referências aí pras pessoas poderem pesquisar, também poderem atrás. Vou até poder saber um pouquinho do que vai ler ou o que não vai ler nesse momento tão caótico de tanta contra-informação. Beleza? Bom final de semana pra vocês e a gente se vê no próximo. Não esquece aí de assinar esse negócio aí, tocar esse sininho, fazer um comentário e pôr o canal pra frente comigo. Tamo junto. Tchau. 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 Tchau.